E se tem um bagunho ali? Nossa, olha o meu tênis aí, não Tô cheio de picão, viado Isso é uma bichona Eu sabia, velho Sabia que ele tava envolvido nisso Não! Socorro, socorro, socorro Ah, me burrou Me burrou, voou Ah, vai gacera Por isso? Ah, ué Deixa eu ver, deixa eu ver Macio, né? É, suave Eu ia mostrar pra você, mas você não é caçador Não, pode ver Dá o vinho aqui, olha aí É o seguinte, gente Igual a gente ia comentar no vídeo anterior Que o Renan, a gente foi lá O Renan tá me dando essa força, obrigada, tá? Mas ó, a gente foi lá ver O que você vai querer de pagar medo? Ai, que delícia Hein? Se afasta pra lá, Renan Boivei, nojento Preciso te contar uma bomba Bora! Nossa, eu reuni todo mundo Eu estou em choque Nossa, o que eu te contei? É Ele tava brigando comigo esse dia, feliz O que que é? Tá grávida? Tá grávida? Não Ah, ele vai me contar Por que você tá rindo, Renan? É menina Ué, o que que você tá rindo? É triste, né? Isso é motivo de investigação Seguinte Comprei Uma moto de trilha É, que trilha? Comprei e eu vou mostrar Não, eu gosto de fazer Você tem um motivo de investigação Eu fiz o Edinho me ajudar nessa É, pedi pro Edinho não te contar nada Sobre Oi, An Eu tava lá sempre Eu tô falando que ele começou a andar de moto Você ia era no meio do mato Não Ei, gente Se afasta pra lá, Renan Boivei, nojento Vai, Dani Ó, já É bom que você tem as pernuna É bom que você tem as pernuna Safado Mano, na verdade A hora que vocês olharem pra água Vocês vão falar assim Eu não vou entrar nessa piscina Duvida? Tem coragem pra entrar nessa água? Não Vai, então Não Que porra é essa? Quem entrar Ganha 50 real Mas 50 real, tá? Não dá pra ganhar 50 real Eu não ia ter uma pausa De 50 real Falou em dinheiro Essa molecada Corre, velho Acertou? Acertou? Vamos jogar o teco na água? Vai, duvido É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Você vai Tá, você acha que vai Eu, cachorro? No lago até eu pulo No lago é suave É Aí você ganha 50 e tem que gastar 80 com remédio É, mesmo, é, mesmo Você pulou por causa dos 50, então Não, eu pulei porque eu sou macho Eu ponho o pular de novo Tá vendo? Por isso que as coisas não duram na sua mão Só na sua boca Um vagabundo O que está acontecendo é que isso é meu quarto Quarto tecnológico Eu acho que é motivo de investigação Coupir, coupir, coupir Estou aqui no quarto Nossa Essa bostura Tem demência? O coronado ligou Mas ele Tá delicioso Tá delicioso Você tem um broxa Você comprou broxa de broxa Broxa Eu entendi a referência Que legal, Pedro, né? Mas você Você não faz isso se você soubesse quanto gostou desse vídeo Você não fazia isso Quanto? Não faz mil e duzentos Porra Tudo isso? Não Que bagulho chato, velho Pô, essa queria que eu fizesse o quê? Não tinha muito Eu economizei Noventa reais Esse palet Eiii Ah, fila da puta Lascou Lascou Seu lazar, né? Então Agora eu vi Entrou no banho pra cima Agora vai ter que esperar o Léo tomar banho O Léo demora pra caramba É Realmente Eu também, eu faço isso Por causa da sua coisa Não, eu também faço isso Isso aqui está suspeito demais Que não pode ser Um produto de furto Ou de roubo Não Aí vai ser coisa boa demais Um pouquinho de certeza que vai estar fazendo churrasse no quarto Calma! Tem que tomar cuidado Quando eu chegar aqui É, vai ser Eu vai ser motivo De vez em quando eu estou ali no meu quarto Eu escuto o seu, Léo Vai tudo Vai que você traz um amigo seu aí Eu entendi a referência Eu te mato Deu um tampa Que até sumiu o Renato de dentro Só esse aclaríbo aqui Que eu mei três vezes Porra Tudo isso? Fala galera Renato na área Não, nada a ver, irmão Porra Tá louco, velho Ah, não Já colocou a bateria Vamos pegar ele agora Vai fazer um barulhinho assim E vai pegar E eu estou louco É, é muito legal E rapaziada Beleza O seu namorado é da Ana Fiorini Ah, não, Ana De novo não Sempre essa tal de Dani Sempre a Dani O que, amor, está doida? Você tem alguma coisa? Não é possível Eu vou ter que ter uma conversa com essa menina O que está aí? Mas não sei se o pessoal vai querer Que você converse cara a cara com ela Certamente que sim Ah, Renato Você não acha que eu não vou querer conversar com ela pessoalmente Cara a cara Eu só vi aquele dia Ela querendo entrar no seu quarto aqui E eu não pude fazer nada Você queria dar um presente Pra não estragar o clima Você trouxe muito dinheiro de investigação Eu vou ter uma conversa de perto a perto Que essa lambisgoa Tá maluco? O quadro e tal Tá quebrado É Antes que o pessoal vim falar assim Ah, porque você não dá pro Diego Não sei o que O Diego ia Tchau Então, mano Você aí Na sua casa Que saiba colocar a descrição a ar Se você escrevesse no chão assim Prego Passar em cima Ou furar Pegar uma formiga meio excitada Já fura também Isso aí Isso aí vai ser motivo de investigação Tá maluco? Fica tão bem, hein Aaaaaaah Yes Tchau Ei, deixa eu dizer Nem deixou de dizer Nem deixou de dizer Isso aí Toda vez que eu for na sua casa Eu não vou levar a minha carteira Você não sai? Juro Eu não vou levar a carteira Eu não vou levar a carteira No dia que for seu O dia que for seu pagamento Eu vou esquecer Eu vou levar a minha carteira Também Os tunques Meu irmão Pra fazer isso Não deu muito certo Parece que ela não tinha lavar o cabelo Faz dois dias Oi, safado Você já acabou o churrasco Ô, Corona Chama minha namorada lá pra comer Tô namorada? É Isso aí vai ser motivo De investigação De investigação Eu só não vou Porque eu só não quero É Acertou? Acertou? Se eu bater dez balãozinhos Sem a bola cair Eu ganho um beijo agora Tá Beijão Acabando Ai, que delícia Safado Bom, agora é o seguinte Se eu conseguir agora Trinta balãozinhos Ganho outra coisinha hoje Amor, passa E aí? E aí? Eu tô sendo sacado Calmo Não Eita porra Deu dois tempos Eu não sei se vai pedir um tempo É, aqui vai pra tempo É, assim, ó E a dois tempos faz Igualzinho, velho Ah, bom, botei já caiu A cuca, né? A cuca, o chifre O chifre, o chifre É, o que 축e bridge Não, não deixa de falar Não deixa de falar O chifre